Música Foi apresentado durante sessão desta quinta-feira o projeto de lei que pretende instituir a rota turística das águas termais. O texto conta com municípios da Grande Florianópolis ao sul do estado. Fazem parte da proposta Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, São Bonifácio, Gravatal, Santa Rosa de Lima, Tubarão e Pedras Grandes. O objetivo é fomentar o desenvolvimento turístico desses municípios, integrar as cidades, promover novas ações do governo no percurso. De acordo com o autor da matéria, a proposta legislativa visa fomentar a economia regional, gerar emprego e renda. Os municípios já são procurados pelas características das águas termais e com essa proposta pode alavancar ainda mais os negócios, inclusive com a abertura de novos modelos econômicos.